Salvem crianças do centro, crianças da periferia Crianças abandonadas se faz constante, é todo dia São inimigas do rei, da lei, do mundo atual Papelões, pivetes, entrapos, decoram a capital São crianças da gente carente, imundo primitivo Crianças cheias de sonhos, pagando a pera do abismo Pequenos homens ao léu, sem pai, sem mãe, sem nada Tomados como indigentes, fantasmas da madrugada Gurias feias, alheias, orelhas cheias de ferida Vergonha que nos rodeia, negar a quem precisa Famosos pivetes, moleques, malandros, filhos da rua Demônios da calçada e a cena continua Filho, filho, filho das ruas Filhos das ruas e a cena continua Não faço o que falam, nem faço o que mandam Se não você está sujeito a uma blitz da comando Bata somente na porta daquela pessoa Que se importa realmente com seu bem-estar Nesse mundo tem gente que finge ser amigo Se não quer ser banido é bom ficar de olho vivo Engula quem te engole e vence quem engule primeiro Feitiço mal jogado vira contra o feiticeiro Eu sei que você, pra me prever o mal ingrato Sua felicidade é meu futuro no buraco A sua mente poluída não vai te levar a nada Encontre outra saída, menos amaldiçoada O que nesse mundo tem? Gente malvada Mas é que nesse mundo tem? Gente malvada Nesse mundo tem? Gente malvada O que nesse mundo tem? Gente malvada Vival a sua raiva não me atinge e fortifica Meu medo é o olho gordo, acorda cedo, a dor na zica Por isso eu ando atento, sempre a favor do vento Um passo imaldado, um segundo piscado Eu caio a qualquer momento Mas ao contrário de você, não quero mal a ninguém Somos do vítima fatal e preferimos o pé Não perca seu tempo acendendo vela nas encruzilhadas Pois Deus é Pai, ele ilumina a nossa caminhada Nesse mundo tem Eu percebi que vocês estão interessados Em decifrar e saber qual certo ou errado A realidade nas ruas ainda continua A verdade ainda dói, aquela nua e crua A página é a mesma, com o mesmo dilema Desunião é constante, é nosso ecossistema Por isso os rappers, hip hop, nós Vivemos batalhando com o mesmo ideal Fundamental é fazer o poder, saber o quê? Que A é A e B é B É isso aí Em meio a críticas e autocríticas O movimento não padece, cresce sem cometer falhas E mesmo assim os arapongas aderem Sorridentes bronzeados por ter nossa praia Eu, as vezes paro e penso, medito como pode ser Não querem que façamos parte da classe Pode ter Nem A, nem B, nem C, sócios poder Nós somos dignos de uma vida decente Não somos lixo, nem bicho, somos sobrevivente Nós somos restos nesse país decadente Onde a desigualdade é vista como fato supernatural Meu preconceito de cor passou a ser um assunto banal Antissocial, palhaçada de mal Eu vejo pena, vejo dó em cima da carência Vejo que sou alienado em sua consciência Estão querendo Deus, tirar o teu sossego Eu vejo o negro criticando o branco, branco criticando o negro Eu sei que o senhor está ciente de tudo o que se passa Na face da terra e que essa nova era Está se deteriorando, se danificando Fazendo da vida um verdadeiro esculacho E o que é que eu acho Deus? Eu vejo macho querendo ser fêmea, fêmea querendo ser macho Um verdadeiro escracho, pois à medida que os anos se passa Surgem vírus que traz, a doença que mata Eu digo apenas o que eu penso, isso me desabafa Eles não são ave maria, são cheios de graça E digo o que se passa, na cabeça desses filhos teus Oh Deus, ilumine os olhos meus 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 Oh Deus, ilumine seu sonho Sirenes faróis, são acionados A impressão que se tem é que alguém Será congestionado, fácil, reflete em conflito A qualquer momento, os que pecaram com certeza Já se foram há tempos, mas elas não admitem Ser submetidas, a trocarem seu conforto por viagem perdida Então alguém paga, então alguém paga E como sempre as criaturas da rala são as primeiras visadas São as primeiras visadas Elas são primeiras visadas Visadas Adolescentes se sentem em estado de choque Pô, sabem que servirão de alimento para mais um ibope Os dias passam, repassam e os atos se repetem Ninguém se rebela e elas se divertem Estão na febre, na febre, com a pele na fissura Estão na febre, mirando com balas na agulha Então alguém paga, mano, então alguém paga E como sempre as criaturas da rala são as primeiras visadas São as primeiras visadas Eu não preciso de nada, por senho de tudo Divido meu tudo com todos, tendo meu próprio consumo Não vejo motivo pra ficar triste, porque não existe Sua excelência já disse que o preconceito racial, social virou fato banido Os que pecaram no passado foram removidos, reduzidos a nada, tomados como exemplo Pois é assim que eles querem que encaramos uma não verdade Ou melhor, uma falsa realidade E na verdade a situação, irmão, está feio, está preto, está negra Está difícil de manter a nossa vela acesa E na verdade a situação, irmão, está feio, está preto, está negra Está difícil de manter a nossa vela acesa Comemos pouco cabelo, tomamos copo de cor Apagamos a porta e fechamos a luz Até quando eu vou ouvir e dizer o que eu não quero Esse azul e branco, no verde e amarelo Está tudo lindo, tudo belo Tudo azul e branco, no verde e amarelo Está tudo lindo, tudo belo Tudo azul e branco, no verde e amarelo Está tudo lindo, tudo belo Tudo azul e branco, no verde e amarelo Está tudo lindo, tudo belo Todo azul e branco, no verde e amarelo Eu ligo o rádio, levo o volume até o máximo e viajo Na batida do som, me sinto realizado em todos os sentidos Pois o rádio me leva ao mundo incrível Um lugar onde todos deu o mesmo ideal Semelhantes a minha filosofia de vida Eu viajei no meu rádio 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 Gangues de rua mostravam seu talento E o rádio ligado animava o movimento Grafiteiros realçavam os muros Com desenhos dedicados a sua arte Em cada traço colorido contava uma história Passa a passo um momento de glória Pisante de couro, boneta, esteiro e brasão Agasalho corrente no pescoço A personalidade de um garoto tentando provar algo ao mundo O seu olhar brilha fazendo Exatamente o que queria Dançava break e quebrava rolando Tirava munhos de vento Tremia troncos e membros E o DJ acompanhava o beat do rádio Improvisava colagem e produzia ruído Eu viajei no meu rádio Eu viajei no meu rádio